Pessoal, beleza? O que que fala? Tchau! Estamos aqui, galera, iniciando um gameplay pra vocês de American Truck, galera! Então eu vou estar aqui trazendo uma gameplay pra vocês aí de American Truck E se vocês gostaram aí, dê um apoio aí com likezinho boladão Eu vou estar trazendo uma série ou três vezes por semana Porque eu gosto muito de American Truck E estamos aqui com um G27, galera! Você não vai estar vendo a minha câmera porque eu ainda não sei mais ou menos como colocar a câmera na gravação Mas é isso aí, eu estou aqui com uma carga de embalagens usadas 11 toneladas, então vamos que vamos lá É 300km, qualquer coisa eu vou estar fazendo duas partes, beleza? Então vamos estar indo lá sem demora Vamos estar ligando aqui com o caminhão Deixa eu arrumar ali o painel ali pra eu ver Então vamos engatar a primeirinha E só vamos, cachorro! Vamos aqui segunda Vamos pular logo pra quarta Vamos pular pra quinta E pra sexta Então agora... Bom, galera, eu espero que vocês gostem desse vídeo, beleza? Eu gosto muito de American Truck, ainda mais com o G27, beleza? Eu espero que vocês gostem também Se vocês gostarem, deixem nos comentários E eu vou estar trazendo mais se vocês quiserem Então eu estou aqui com o G27 Pode já ter que estar dando uma esmagadinha pra vocês, galera Por causa do... Do emulador, beleza? Mas tomara que não esteja travando Olha aí, tá os retrovisor tudo certinho Então vamos que vamos aí Eita Engatei a marcha errada, moleque Vamos ali, a gente vai ter que estar entrando ali na esquerda Beleza? Então vamos que vamos aí, galera Eu espero que vocês gostem Tá 8 FPS, 7 Cai um pouco mesmo, galera Quando tá gravando, beleza? Mas quando não tá gravando É de boinas Mas eu vou gravar, obviamente, né? Qual coisa eu faço live, eu não sei Vamos meter a sétima aqui Vamos meter a sexta Deixa eu já virar tudo aqui no volante Deixa eu entrar aí, cara Valeu, gente fina Deixa eu entrar aí Vamos... Entramos aí com cautela Beleza? Eu espero isso E aí, prego de novo, errei Caraca, galera Eu tô errando mais que... Sei lá o quê Mais que aquelas pessoas noob que vai tirar a carta E lembrando que é 18 marchas Beleza? E vamos que vamos aí, galera Começar... Vamos tá aí fazendo uma viagem cabulosa Meter a marcha 10ª E vamos já tá entrando aqui Olhar no retrovisor Taos E eu espero que vocês gostem desse vídeo Beleza? Se vocês gostarem, deixe seu like favorito Se inscreva no canal se não for inscrito Beleza? E é isso aí A gente tá em... Las Vegas, se eu não tô enganado A gente... Vai tá indo pra outro tipo de cidade Eu não lembro qual Não lembro qual E é isso aí, galera Eu espero que vocês gostem do vídeo É... É isso aí, galera Tamo aqui a... 90 por hora, mais ou menos A 80 por hora Vamos tá aqui na... Na faixa do meio Vamos tá tendo aqui uma 15ª E eu espero que vocês gostem desse vídeo, galera Se vocês gostarem, deixe seu like favorito Olha, isso Peraí É pra ver aqui E... Se vocês quiserem a série Aí eu vou fazer uma quebra de asa Mas nesse vídeo eu não vou tá fazendo quebra de asa, moleque Beleza? O tanque tá cheio Tá ali na direita Ali do lado do GPS Se vocês olhar um pouco pra esquerda do GPS Vai ter o horário E mais um É... Ter os ponteiros ali, beleza? Vamos tá aí Tamo na 15ª Vamos tá aí daqui a pouco passando pra 16ª E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Porque eu estou gostando de gravar American Truck É que eu jogo muito American Truck É só American Truck Porque o Eurotruck Tá travado Então eu não consigo instalar outro tipo de Eurotruck Mas vamos tá jogando só aí American Truck Eu espero que vocês gostem Gostarem aí Deixe seu like maroto pra ajudar a divulgação do canal Compartilha aí com seus amigos E é isso aí galera Vamos que vamos E... Ai que nem Quase... E galera Hoje tá acho que saindo 3 ou 4 vídeos Porque eu tô adiantando tudo hoje Eu vou tipo sair hoje uns 5 vídeos Porque... Eu acho que 3 ou... Eu acho que só te saiu 3 hoje E vai te sair com esse daqui acho que 4 Não sei E... Tá saindo esse monte de vídeo Porque eu vou estar viajando amanhã Então pra eu não postar um vídeo amanhã Um vídeo quinta Um vídeo sexta Tô postando tudo agora Pra não ser mais difícil pra mim Beleza? Aí vocês vão perguntar Nossa Tiago Qual é a diferença de postar tudo hoje Ou que postar toda semana inteira? A diferença galera É porque eu tenho que... É... Eu tenho que agendar o horário Que tem que ser postado E eu tenho que fazer... Adiantar um monte de vídeo Vamos supor Eu posto um vídeo Aí tipo Até eu voltar Vai ser 4 vídeos Então... Eu prefiro postar 4 vídeos hoje Do que postar toda semana inteira Beleza? Então vai estar saindo hoje 4 pra 5 vídeos E... É... 4 pra 5 vídeos Algo do tipo E... Aí o resto da semana Não vai estar saindo vídeo Beleza? Eu tô... Agora eu voltei animado aí pra gravar E é isso aí galera Não vou colocar a décima quinta Porque Porque a gente já vai virar aqui Beleza? Vamos que vamos aqui galera Vamos tá virando aqui a esquerda Ai, ai não, 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 não Freia, 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 freia Deu uma errada aqui galera Que chave Ai vou bater Eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater Eu vou bater Primeira Nossa Agora a subida Tô ferrada Peraí Deixa eu... Eu não tô... Eu não soltei do freio até agora Segura Foi Aí Foi Eu consegui Tipo Dar uma soltada Na embreagem Devagarzinho E dando uma acelerada Nossa Eu parei bem na subida E na subida Que eu sou mais difícil Todo mundo deve ser Na vida real No jogo Eu acho que todo mundo é Aqui Fizemos a curva aqui Chave 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 Vamos aqui Voltando a sétima Sétima marcha Oitava Nona Décima Décima primeira E é isso aí Eu vou estar Deixando esse daqui Galera Pra vocês verem as marchas Porque ali Eu acho que no painel Vocês não vão estar Conseguindo enxergar Muito bem Porque a A evolução A revolução A Pra enxergar ali O painel Tá muito baixo Pra não travar muito o jogo Porque o meu PC Não é gamer Beleza Falta 215 km Então daqui a pouco Vou estar finalizando Esse vídeo Vou estar fazendo duas partes Talvez Talvez Beleza E é isso aí Galera Vamos estar aqui Décima quarta Então aqui Tá cheio Estamos com 34 mil euros Ou é dólares Eu não sei Quanto que tá aqui Porque eu Eu coloquei Acho que euros Não Eu acho que eu coloquei Dólares Porque Eu não lembro muito bem E eu Galera Eu Vai estar saindo Um vídeo Muito legal aí Pra vocês De um mod Da BMW Na American Truck Eu vou estar gravando Depois desse vídeo aqui Eu já fiz o download E tal Então Eu espero que vocês gostem Do download E eu fiz um download Pra eu pegar Um empréstimo mais alto Não se cor É Pra não ficar trabalhando Tanto Pra demorar Ou ganhar dinheiro E tipo O empréstimo De todos os jogos De Euro Truck Ou American Truck É Acho que Tipo 500 mil Se eu não tô enganado Me corrijam Se Poder Deixa eu tá vendo Deixa eu tá fazendo Essa curva aqui Que tal Ai 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 Não Ih Bateu Mãe Bateu Então Todos os vídeos Todos os jogos Eu acho que é 500 mil Se eu não tô enganado Então Ai Eu coloquei um mod Que vai até Um milhão Então Que ai Eu consigo Vamos supor Se eu Instalar um mod De caminhão Ai Eu consigo Tá fazendo Trazendo pra vocês Beleza Pode Ver que eu tô Com 34 mil Dólares Porque eu peguei De 100 De 240 mil Pra tá comprando A BMW Beleza Por isso que eu tô Com 34 mil A BMW 70 mil Dólares Aqui é 105 por hora Eu tô Eu coloquei Eu coloquei Quilômetros Beleza Eu não coloquei Milhas Não Tá com Canadessa Na terceira Mano A gente tá Crack De passar Marcha De sair Com o caminhão E com o carro Porque eu já Andei já Com o carro Quem sabe Eu não consigo Instalar Multiplayer Aí pra Tá escutando Algum caminhão Deixa aí nos comentários Beleza E é isso aí Galera Vamos tá indo Aquele ligeirinho Pra gente já Entregar logo Essa carga Se eu conseguir Aqui Vamos que vamos Agora é 5 e 23 Falta 129 Plants Pra Finalizar Esta entrega 104 por hora Aqui é 105 Aí já começa A ficar vermelha Ali Vou tirar o pé do acelerador Porque ali A gente vai ter que virar Então Como que vamos Eu já vou ir freando Já Freando Vamos tá colocando aqui A É a sétima Sétima marcha Eu não vou tá mudando Pra oitava Por causa que Eu vou ter que tá fazendo A curva Eu sei que o caminhão Tá pedindo marcha Mas eu acabei de mudar Pra oitava Só pra fazer a curva Beleza Mas aí ó Já tá pedindo A nona Mas eu vou mudar Pra décima Porque aí a gente vai Fazendo a descida Agora vamos pra Espera A onze Deu uma errada ali Porque eu até Começou a chorar De tão errada Que eu fiz Que eu mudei a marcha Vamos aqui Décima terceira Então eu vou tá ligando O farol aqui Porque já tá amantecendo 94 quilômetros Eu acho que eu vou tá Conseguindo finalizar Neste vídeo Beleza E é isso aí galera Eu espero que vocês gostem Do vídeo Deixa o like favorito 89 quilômetros Faltando E é isso aí galera Olha o farol Arthur 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 Décima quinta Galera eu gosto muito De jogar American Truck Não só American Truck Mas jogos que precisem De volante Porque é bem simulativo Então Eu não jogo só American Truck Eu Quando eu Eu comprei o Dramit 7 Jogava Euro Truck Mas aí Teve esse jogo aqui Melhor Então É deferente É deferente Acelera 59 quilômetros Fartando Vamos aqui galera Vamos tá aqui Vindo ligeirinho Não tem problema Aqui o limite De velocidade Era só porque A gente ia virar Por isso que eu Diminui aquela hora lá E olha galera Bem deserto mesmo Bem deserto Bem deserto mesmo Pode ver Bem Bem desertão Eu não dirijo muito bem Com câmera pra fora Mas vamos tentar ir Bem É de Las Vegas Na galera Las Vegas É sempre deserto Não só Las Vegas Mas sim Nevada Las Vegas Los Angeles Nossa Começou a dar Cai FPS Tá 6 FPS Agora 7 Agora Dá uma melhorada É porque Eu voltava muito rápido Não é Não tá virando aqui Chegamos aí Então Não vou tá finalizando Esse vídeo aqui Não vou tá fazendo Segunda parte Vai ter carga De 700 Então vou ter que fazer Tipo 3 partes Mas não tem problema Deixa eu tá Colocando A sétima Agora o farol vermelho Eita Bruta Eu esqueci de apertar Ebreagem Tá saindo da jala O monstro Monta a frena aqui Fechou Colocar no neutro Peraí que ele Tirei o pé Do acelerador Caminhão boa Bom É É É Legal de dirigir O monstro Tá saindo de segunda Aqui Olha a polícia Se eu passar do cara Primeira A polícia Liga a sirene Ai Cranal Ai Carol Aí Quarta Sexta Não Pulei pra Décima Terceira Frear aqui E é isso aí galera O jogo Chave Espero que vocês gostem Aí do vídeo Eita Pensei que tinha abrido pra mim Ah Quero nem saber A gente é vida louca Galera Se der Eu já tomei outra Por isso Igual a sirene Aqui Eu acho que vocês Estão ouvindo Tudo que está saindo No jogo Vamos estar colocando Aqui a sétima Esse aí Vamos só tentar Entregando essa carga Aqui Décima É Décima Nona É Nona E desculpem Mesmo galera Pelo FPS Beleza Por O jogo Já está dando Lagada Ou travada Ou Algo do tipo É por causa Do notable Que maneiro Tá Tá Chave Galera Toma 130 por hora Na pista De 80 Tipo What the fuck Quase a gente bate na árvore Vira aqui A baliza A baliza A gente Vem em outra Entrega Beleza Vamos estar pulando Aqui Apertando o enter Vamos estar pulando Aqui Não vamos ganhar Nenhum XP Mas tudo bem Não tem problema Beleza Bom Mas galera Se vocês gostaram Desse vídeo Deixe seu like Favorito Se inscreva no canal Se não for inscrito E isso aí galera Muito obrigada Por assistir Falou E fui